Galera, essa questãozinha que a gente vai fazer do Enem PPL agora, ela pode ser enquadrada como química ambiental, que vai falar de correção de solo e etc, mas eu prefiro enquadrar como hidrólise de sais. Uma parte sempre importante e a gente precisa olhar, revisar, entender, ler com calma pra não vacilar. Vamos, coloca logo teu curtir se não esquece, mas sem perder tempo, porque hoje é um ótimo dia pra você aprender química. Bora! A disponibilidade de nutrientes no solo, fertilidade, está associada à capacidade de ceder nutrientes essenciais às plantas, a qual é dependente do pH do solo. Beleza! O cultivo agrícola para grande parte das espécies vegetais desenvolve-se de forma adequada num pH próximo a 6. Gente, pH menor do que 7, levemente ácido, né? Para isso, os produtores rurais realizam práticas agrícolas e manejo do solo de forma a minimizar os efeitos deletérios do alumínio, do manganês e o excesso de ferro. Além de potencializar a disponibilidade de outros nutrientes como cálcio, potássio, magnésio e fósforo. Gente, esses ele quer potencializar e esses primeiros ele quer minimizar. Então, eu não quero alumínio, eu não quero manganês, eu não quero ferro, eu quero cálcio, potássio, magnésio e fósforo. Considere um solo alcalino. Se o solo está alcalino, significa dizer que ele apresenta um pH maior do que 7, no qual se deseja realizar a fim de ajustar o pH e aumentar a sua fertilidade. Se eu vou ter que ajustar o pH, como o pH ideal, pH ideal, ele é igual a 6, eu vou ter que diminuir o pH. Ele está maior do que 7, eu vou ter que reduzir. Então, eu vou pegar alguma substância que tenha um caráter ácido e eu vou adicionar ao solo. Só não pode ser ácido demais, né? Eu não posso ficar e dizer, ah, então vamos lá regar com ácido sulfúrico. Não, aí é loucura. Mas vamos olhar o que é que ele propõe que a gente coloque. Se vocês concordarem comigo, ele começa... A gente pode eliminar alguns itens de cara. Se ele diz que alumínio ele quer longe, a gente descarta esse daqui, ó. Se ele diz que ele quer potássio, magnésio, fósforo, o primeiro tem potássio, o segundo tem cálcio e aqui, ó, você pode ver que não tem nenhum dos desejados. Não tem cálcio, não tem potássio, não tem magnésio e não tem fósforo. Então, vamos ver o que é que ele quer. E aqui, vocês veem que eu tenho nitrogênio, que é um nutriente interessante. Então, eu tenho que ajustar o pH e melhorar a fertilidade e adicionar uma substância que tenha caráter ácido. Primeiro, vamos começar com o CaCO3. Aliás, com o KNO3, letra A. Será que o KNO3, ele é uma boa? O KNO3, o potássio, ele é mais um. E o nitrato, ele é menos um. Então, o potássio, ele vem do KOH. E o nitrato, ele vem do HNO3. Como é que eu sei o caráter do sal? Sabendo o caráter daquela base e daquele ácido. As bases das famílias 1 e 2, elas são fortes. Então, essa base aqui, ela é uma base forte. Esse ácido, 3 menos 1. Quando o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis der 2 ou 3, esse ácido, ele é forte. Se o ácido é forte e a base é forte, significa que eles se neutralizam totalmente. Então, esse cara aqui, ele apresenta um pH igual a 7. Não é o ideal para a gente. Porque a gente quer alguma substância que tenha um caráter ácido. Porque vai ter que baixar o pH para o ideal, que é 6. Ah, Michel, mas tem potássio, mas não está corrigindo o pH. Então, esse aqui não vai rolar, não. Letra B, ele propõe o calcário, que é o CaCO3. Uma das substâncias que mais cai em prova. O cálcio é da família 2, ele é mais 2. O CO3, então, é menos 2. Se o cálcio é mais 2, a base é o CaOH2. Se o CO3 é menos 2, esse ácido, ele é o H2CO3. Bases das famílias 1 e 2 são bases fortes. Então, esse cara aqui, ele é forte. Todo ácido de carbono é fraco. Então, esse ácido aqui, ele é fraco. Se a base é forte e o ácido é fraco, domina a base. Se domina a base, quer dizer que eu vou ter um pH maior do que 7. Ou seja, um pH básico. E eu estou procurando alguém que seja ácido. Não rolou, infelizmente. Tchau, falou. Vamos para a próxima. Não pode ser esse primeiro. Não pode ser esse segundo. E o NaNO3? Será que pode? Se eu pegar... Aliás, o Na3PO4. O Na3PO4. Eu tenho fósforo que o cara quer. Ele está desejoso por esse fósforo aqui. Mas vamos ver se ele corrige o pH. A gente vai ter que o sódio é da família 1. Ele é mais 1. 3 vezes mais 1 dá mais 3. Se deu mais 3, esse PO4 aqui, ele é menos 3. 3, obviamente, se o sódio é mais 1, quer dizer que a base aqui é o NaOH. Então, eu vou ter 3 NaOH. Se o PO4 é menos 3, quer dizer que eu vou ter o H3PO4. Não PO3, né, Michel? PO4. Vamos calcular as forças. Toda a base da família 1 é forte. H3PO4, 4 menos 3 dá 1. Quando o O, menos hidrogênios ionizáveis, dá 1, o ácido é moderado. Se a base é forte e o ácido é moderado, predomina a base. Se predomina a base, mais uma vez, eu vou ter uma substância com caráter alcalino. Ele bem que queria o fósforo, mas não dessa forma, porque senão vai ficar mais básico. E tá claro, bem aqui, ó, que ele disse que o composto que vai atender essa necessidade é tem que ajustar o pH e aumentar a sua fertilidade. Então, aqui é interessante de nós olharmos, né? O legal é que ele falou de cálcio, potássio, magnésio e fósforo. Aí, quando a gente vai olhar para a última substância, não tem nenhum deles. Mas tem o nitrogênio. A gente sabe que o principal fertilizante, quando a gente pensa em fertilizante, é NPK. Nitrogênio, fósforo e potássio. Então, quando eu olho para esse último, eu vou ter NH4, 2SO4. Gente, o íon amônio, que é o NH4, ele é mais 1. Duas vezes mais 1 dá mais 2. O SO4 é menos 2. A gente sabe também que o SO4 é menos 2, porque ele vem do ácido mais importante da química, que é o H2SO4. Então, se eu tirei dois hidrogênios, ficam duas cargas negativas. O que é que eu vou ter aqui, ó? Se são dois amônios, eu vou ter 2NH4OH. SO4, 2 menos, eu tenho H2SO4. Agora, olhem que interessante. Essa base aqui, ela é uma base fraca, porque base forte, somente a família 1 e 2. Já esse ácido aqui, ele é um ácido forte. Se o ácido é forte e a base é fraca, predomina o caráter do ácido. Se predomina o caráter do ácido, esse sal tem o pH menor do que 7. Gente, eu não estou colocando ácido sulfúrico. Eu estou colocando um sal derivado dele. Como é um sal, com certeza é uma coisa bem mais fraca. Então, eu vou conseguir baixar o pH e eu ainda vou fornecer nitrogênio, que é um dos principais nutrientes necessários para que o solo fique mais fértil. Então, aqui, letra E, mas ele tendeu a levar a galera ao erro por colocar potássio, cálcio e fósforo em espécies que não eram a resposta. A única que se eliminava logo era a do alumínio, né? Mas está resolvido. Nós vamos estar sempre juntos. A gente vai conseguir fazer qualquer uma. Não tem erro. Vamos para uma próxima. Tchau, tchau.